Gente, muito boa tarde! Está no ar mais uma vitrine. Aprenda e faça! Olha que bacana! Você que adora pintura em tecido, hoje tem uma pintura super bonita com a Nildinha Rodrigues, que é um amor de pessoa, pinta maravilhosamente bem. No caso, ela pintou no pano de copo e tem um tema bem interessante. Chama-se assim a pintura Floressa Rosas Vermelhas. Ai, que tudo! Floressa Rosas Vermelhas, que chique o nome, não? Simone Jordano, onde você andava? Eu estou pelos programas aí. Mas eu não estava comigo há um tempão. Mas olha, o meu primeiro live ao vivo foi com você. Ai, meu Deus! Estamos nos reencontrando! Simone Jordano, veio hoje pela Santa Fé. Que alegria! Muito bem-vinda, viu? Ela vai ensinar a gente no feltro, já que é Santa Fé, a maior fabricante de feltros para mim do mundo, em termos de qualidade, tudo o que eles fazem pelo meio ambiente. Ela vai ensinar a gente a fazer esse pendente, coisa mais mimosa, natalino. Gente, vamos lembrar que moldes, receitinhas, ficam tudo no Instagram do programa. Arroba, vitrine, aprenda e faça. Mas aonde eu acho, onde está escrito Destaques? Como diz tão lindamente a minha Giovana, Destaques está lá para vocês. E muitas vezes também em lista de materiais, elas colocam no carrosselzinho. Tudo com você agora. Tudo bem. Vamos lá, pessoal? É super fácil, super rápido. Na lista de moldes está tudo descrito, né? A quantidade que tem que cortar, então será uma parte assim, fechadinha. A outra com essa aberturazinha, que é onde vai estar dando o formatinho do rosto. E o forrobel, tá bom? Quem não tiver o forrobel, porque às vezes não acha, pode estar usando o EVA de 2mm, que dá a mesma espessura. O forrobel é um estruturador da Santa Fé também. É, da Santa Fé. Mas se por acaso não tiver, não deixe de fazer, né? Use o EVA de 2mm. Aí eu vou posicionar aqui, né? Para dar, fazer o recheio. Aí aqui nessa parte que está aberta, eu vou estar posicionando um quadradinho, que também está na folha de moldes. Eu vou estar posicionando aqui, vou passar a cola de silicone. Só para dar uma estruturada. Aí aqui eu já formo o rostinho dele. Aí posicionei aqui, ó. Dá para perceber que ele já fica meio gordinho, né? Vou costurar. Mas antes de costurar, eu vou fazer o chapéuzinho dele. Aí eu vou passar a cola aqui, ó. Silicone. Depois o processo do restante é todo coladinho, tá? Aí eu venho aqui. Coloquei aqui. Virei a peça. Vou fazer a mesma coisa. Olha, fácil de fazer. A gente pode fazer até em tamanhos diversos. Sabe o que eu estou imaginando? Dá para fazer grande. E se faz um tamanho menorzinho, fazer uma árvore toda cheia de enfeite assim, né, Simone? É, fica uma graça, né? E dá para fazer aqui é o Papai Noel. Dá para fazer a Mamãe Noel. Quem entrar no meu Instagram vai ver. Ah, nós vamos passar ele depois. Isso. Que é uma belezinha, gente, ó. Aí eu fiz isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a costura, que é o famoso pês-ponto, né? Aí eu vou entrar aqui. Lembrando que no feltro vermelho eu vou usar a linha vermelha, no feltro branco eu vou usar linha branca. Não tem muito segredo. Aí eu vou pês-pontar ele inteiro. Aí ele vai ficar assim. Já todo costuradinho. Aí eu fiz essa parte aqui, eu vou fazer a decoraçãozinha. Aqui no caso, esse é um elastiquinho, né? Você coloca em que momento? Ah, é. Deixa eu mostrar aqui. Ora, que eu colocar já aqui o vermelhinho e aqui o recheio do forro bel, eu já passo cola aqui de silicone. Coloco. Já deixo ele coladinho. E quando eu for fazer a costura, também eu prendo. Entendi. Para ficar bem, ó. Pode puxar que não solta, tá bom? Aí eu fiz esse passo a passo. Aí eu vou fazer a decoração dele. Vou passar cola aqui, nessa parte. Pode ser de silicone e pode ser a cola quente também, tá? O que a pessoa achar melhor. Colei. Ó, essa estampa que ela colocou é da Santa Fé. Santa Fé. Porque tem os feltros estampados, tem a coleção de Natal maravilhosa, né? Linda, linda, linda. Linda, gente, ó. Um detalhe como esse, ó. Muda. E esse daqui tem esse azulzinho, tem o vermelhinho e tem o amarelinho. Demais. Isso. Aí eu fiz isso, eu vou colocar os olhinhos. Eu tô colocando aqui o olhinho resinado, mas as pessoas podem colocar também de meia pérola. Fica uma graça também. Bom? Eu vou colocar aqui. Tá vendo? Não tem muito segredo. Mas fica lindo o resultado final, né, gente? Fácil de fazer. Aí eu coloquei aqui. Aí aqui eu vou colocar o bigode. O bigode eu cortei dois pedacinhos de feltro, uni com cola de silicone e ficou assim, ó. Pra ficar gordinho, tá bom? Aí a mesma coisa. Vou passar a colinha de silicone, mas pode também estar usando a cola quente. Não tem problema. Cola quente. Fiz isso. O narizinho, a mesma coisa. Na folha de molde também tem o molde. Eu fiz também duas partes e colei pra ficar, ó, estruturadinho. Passo cola também. E venho aqui, ó. Olha como já dá uma modificada, né? Aí vamos fazer a decoraçãozinha, né? Porque é Natal. Natal é tudo decorado, né? É praticamente uma estrela que vira um Papai Noel, né? Uma estrela Noel. Esse daqui é um recorte da Kawaii, que também você encontra no site da Santa Fé. Como é que chama? Recorte Kawaii. Kawaii. É, esse daqui é a folha natalina. Tem um site também pra comprar tudo, né? Aí aqui, ó, é os minis pompom, né? Que a gente encontra na internet, encontra em vários lugares. Fiz isso. Aí agora aqui, ó, pra dar... Como o Natal tudo é douradinho, vamos colocar um douradinho. Tá pronta. Pronta. Aí o que você tem que fazer? Recorte a vários, né? E depois você vai montando. Se a pessoa fosse vender, você tem uma ideia de um valor que dá pra gente... Uma média de uns R$10. Ou senão, o que a pessoa pode fazer? A pessoa pega aquelas caixinhas bonitinhas, faz um kitzinho com cinco, com seis, e oferece por R$45, R$50. Que aí a pessoa já vai ter seis enfeitinhas, que nem eu falei, aqui eu fiz um... Menorzinho, você diz. Até esse tamanho mesmo. Até esse mesmo, que aí faz um pacotinho o kit. Porque você viu, não tem enchimento, não tem fibra. Então tem o forrobel, aí é só os recortes e mais o trabalhinho. E aqui, no caso, se quiser fazer a Mamãe Noel, a mesma coisa, só que invertido. Em vez de estar o vermelhinho aqui, aqui a gente vai colocar o cinza, a mescla, né? Da Santa Fé. E aqui o vermelhinho a gente coloca aqui no pé, que é onde vai se tornar o vestidinho dela. No meu Instagram tem. Ah, que danadinha. Eu vou passar o Instagram dela, deixa o povo tudo curioso. Aqui você compra separadamente, é isso? Separadamente. Esse daqui é os Minas Pompom, né? Que é o sucesso das artesãs, que tudo fica muito fofo com ele, né? E aqui eu coloquei uma cianinha dourada, mas a decoração vai por parte, né? Cada um tem o seu gosto. Uma graça. Se a gente coloca um tipo de um tecido, como é que eu posso explicar? Meio que arredondado, vira até um porta guardanapo, né? É, e eu também fiz ele. Esse daqui eu fiz a bolachinha achatadinha, mas eu já fiz ele também cheio, gordinho. Fica tipo uma almofadinha, fica lindo também. Uma coisa mais querida. Você tem mais trabalho seus com os feltros da Santa Fé? Porque, gente, quando a gente fala da Santa Fé, eles têm... A gente pensa muito em feltros coloridos ou cores básicas, né? Mas eles têm umas estampas de animais. Está sempre aparecendo novos, né? De Natal, de primavera, de florzinhas, de crianças. Aqui... Ai, que coisa mais linda ali. Ó, no caso, essa menininha... É a coleção Junina. Ah, é a coleção Junina que já foi, né? É, já foi. A gente sempre aproveita para vocês entenderem como eles são antenados. Esse aqui é um personagem seu? É. Olha que coisa linda. Esse daqui, ó, ele é reciclado. Ele é um vidro. Atrás aqui, para a gente ter um tempinho, só para a gente ter ideias para vocês em casa. Olha, é um vidro. Aí você fez os bracinhos tudo no feltro. Tudo no feltro. E a barba. E a barba, a tampa. E aqui é a pelúcia. Tudo coladinho? Tudo coladinho. Menina, é uma OC muito criativa. Esse daqui, ó, é a coleção nova que saiu, a Lollipop. Ah, vamos pegar. A Lollipop. E nada mais é do que um pote de sorvete. Olha aqui. Aliás, tem até na minha bancada. O Lollipop são aquelas bolhas, né? É, que saiu aí, que foi... Ó, olha o que ela fez. Um pote de sorvete e você colou com que cola? Tudo cola quente. Cola quente. Cola quente. Aí, claro, né? Que ela enfeitou com passamanaria. Isso. Aí ficou uma caixinha de costura. Aqui, gente. Isso aqui é um... EVA dourado. Ai, que... Deixa eu ver a tampa. Mostra. Fala você da tampa. A tampa aqui é uma meia bola de isopor que eu forrei com feltro. Que aqui a gente vai fazer o quê? Espetar as agulhas, né? Cadê a agulha? Aqui, ó. Para a gente não perder. Olha isso. Que legal que ficou. E aqui dentro a gente pode guardar as linhas. Sensacional. A cola, a tesoura e não perde. Simone, e esse Lollipop, gente, não é demais? E você viu, ainda recicla, né? Que é um pote de sorvete. Que legal. Sensacional. Eu adoro quando a gente tem um tempo que a gente consegue explorar outros artesanatos, né? É. Bárbaro. Bom, aqui, ó. Mais um. Vamos lá. Dá tempo. Foi garrafa. Garrafa de leite, aquelas garrafinhas de leite também. Pode ver. Eu cortei. Revestido com feltro. E fiz isso daqui. E aqui, isso aqui é o quê? O cabelo. É feltro. Feltro. Simone Mimos Artes. E no Face, eu tô como Simone Giordano. Gente, eu tô apaixonada. Olha que coisa linda, hein, Nilda? Vamos falar mais da nossa Santa Fé? Você fala, Cláudia, eu quero comprar todos os feltros. Você fica louca. Você quer comprar tudo. Vocês são demais. Ai, o Luciano é incrível, né? Fora que todos eles, o Lu e a outra Lu. Lulu. Porque é um feltro feito com fibras que são tratadas, né? Eles ajudam o meio ambiente. É um negócio, assim, que até emociona quando a gente fala. Aqui eu tenho 0,0001%. Se você entrar no site, você vai entender a gama de cores, de variedade, feltros com texturas, imitando estamparias, cestarias, temas de todas as épocas festivas do ano. Agora, chegando o Natal com tudo. Esse que ela mostrou pote sorvete é o Lollipop, ó. O Lollipop tem várias versões. Tem esse, por exemplo, todo coloridinho e tem cores únicas também. Gente, mas olha que coisa mais querida. E sabe o que é bacana na Santa Fé? Os feltros, eles são tingidos com corantes ultra especiais. Então, aquela peça que não desbota, que você pode fazer para vender, para presentear, que ela vai continuar intacta. E os coloridos, as cores fortes, vibrantes, tons pastéis também com tudo, tá? Olha que espetáculo. Olha esse aqui, que lindo esse azul. Olha, quer saber mais? Vamos lá. O site da Santa Fé, não tem .com.br, ele é diferente. Ele é www.feltrossantafé.net. O net, N-E-T, feltrossantafé.net, tá? Para dar confusão aí. Aí tem também o Instagram, que é o arroba santafé feltros. Para você conhecer toda a coleção, o forrobel também, aquele kawaii. Kawaii, recorte kawaii. Adorei. Não dá para a gente mostrar tudo aqui, meu povo. Corre lá para o site, lá e também lá para o Instagram. Oh, meu Deus do céu, coisa boa. Santa Fé, sessão demais. Tantas coisas lindas. Simone, adorei. Obrigada. Que você volte inúmeras vezes. Parabéns. Muito boa a sua aula, viu? E suas dicas também. Vamos intervalar. Na volta, Nildinha Rodrigues, ela pinta, que é uma barba. Ah, eu vi. Estou apaixonada. Floresça, rosas vermelhas. Até já. Voltamos. Sabe com quem, gente? Com Rita Mazotti. Sabe por quê? Porque está chegando a Mega Artesanal. Olha só. Olha quem está chegando, a nossa querida Mega Artesanal. Vamos conferir nesse vídeo todas as novidades que a gente quer contar para vocês? Vamos conferir nesse vídeo todas as novidades. Viu quanta coisa? Quer saber todos os detalhes? Acesse o site da WR São Paulo ou acompanhe a WR nas nossas redes sociais. E temos também o arroba Mega Artesanal Oficial. Segue lá e você vai ficar por dentro de tudo. Vai ser uma edição muito especial. Estamos preparando tudo com muito carinho, com muito amor, com muita saudade. Gente, Mega chegando. Rita! Nos vemos na Mega. Você vai estar na Mega, Nilda? Vou. Quem não vai estar? Nildinha, que bom te receber. Linda. Linda em todos os sentidos. Que pessoa do bem. Ó, é o nome Floresça. Se vocês baterem o olho no pano de copa, está escrito Floresça. Rosas vermelhas. Rosas vermelhas. Como a gente tem um tempo um pouco curto, ela vai ensinar partes principais das rosas. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, gente. É uma rosa mais diferentona, com bastante branco. Então, eu inicio com o pincelzinho número 10, vermelho e tomate. E vou fazendo um preenchimento da pétala da rosa. Muitas amigas, Claudinha, têm dúvidas, né? De como fazer a rosa, cortar a rosa. Então, é bem fácil. É bem simples. É só ir seguindo, ó. Agora, eu vou entrar com a sombra. Com o vermelho profundo. Venho nessa parte que é mais sombreada, ó. A pétala que está por cima. A sombra vem por baixo. Ó lá, ó. Vou fazendo a mescla das cores. E percebam que a minha rosa, ela está mesclada com branco. Então, o que eu faço? Sem lavar o meu pincel, já entro com a tinta camurça. E venho fazendo uma brincadeira com essas cores, ó. Venho colocando camurça nessa parte que é mais iluminada da rosa. Que é o cortilhinho. Que interessante. É, o camurça. Depois que a gente entra com branco. Para acontecer realmente a mescla das cores, né? Entendi. Então, vou fazendo isso sucessivamente, ó. Aqui eu vou fazer a pétalazinha abaixo. Entro com o vermelho profundo. Trabalho essa sombra. Olha só. Na sequência, o tomate. O camurça seria uma base para receber o branco? Exatamente. Olha só. Coloco, deixo uma pontinha ali, ó. Na minha área mais iluminada. Para receber a tinta camurça. Faço uma mescla de cores, olha. Olha só. Aqui eu vou já escurecendo com um pouquinho de vinho. Aonde? Aonde eu coloquei o vermelho profundo. Então, eu venho com um pouquinho de vinho. Uso ainda essa tinta úmida, né? Não espero secar. Que é realmente para acontecer essa mescla, tá vendo? Pouca tinta. E vou trabalhando, ó. Percebe que a minha ainda está mais escura desse lado? Sim. O que eu fiz? Peguei um pouquinho de terra queimada. E escureci bem suavemente por cima do vinho. Não precisa passar em toda a pétala, porque senão vai ficar muito escura. Mas nas pontinhas, ó. Aí você já percebe que ele já chegou num tom mais escuro. Aquele vermelho, né? Mais forte. Lavo o meu pincel. E agora sim, eu vou entrar com um pouquinho de branco. E branco, gente, bem pouquinho em cima do camurça, ó. E a gente tem esse efeito de luz na rosa vermelha. Aqui, eu fiz a pétala. Aí nós temos ali a boquinha da rosa. Que é onde o pessoal gosta de se perder, sabe, Claudinha? Na boquinha? Em que sentido você perde? Aqui, nos cortes, né? Que a gente chama de boca da rosa. Então, aqui, gente, é bem simples. Todas as pétalas a gente faz na mesma sequência, tá? Vou explicar aqui a boquinha da rosa. Bem simples. Ó, vermelho, tomate, bem no centro. Pode carregar de tinta, ó. E espalha. Na sequência, vermelho profundo. Pelo menos dois tons de vermelho, né? Pelo menos dois tons de vermelho. Um mais claro, um mais escuro. E tem rosas que a gente usa até seis, sete tons. Que bárbaro! E fica muito lindo. Olha só. Coloquei o vermelho profundo. Aqui, eu tenho as minhas partes mais claras, tá? Então, lavo o meu pincel, entro com camurça e vou iluminar, ó. Já vou fazer aqui, pessoal, simular o corte da minha rosa, ó. Porque nessa hora, Claudinha, se eu errar, eu consigo consertar. Ainda vai mais cores, né? Então, a gente vai puxando as vírgulas assim, ó. E criando ali o corte da rosa. E percebam, não precisa ficar excesso de tinta, tá? Uhum. Vou entrar agora com um pouquinho de vinho. Ó, venho aqui no meio. Escureço. Não preciso subir muito essa cor vinho. Ó. E às vezes, se carregar muito na tinta, a rosa não fica uma rosa vermelha. Fica uma rosa muito escura, né? Sim. Fica uma rosa negra. Então, a gente vem com um pouquinho de tinta. Ó. Agora, eu vou colocar o terra queimada. Ó. Menos ainda do que eu coloquei o vinho. Ó. Aí, o que sobrou aqui do meu pincelzinho, eu venho, coloco no corte acima. Aqui, posso colocar um pouquinho. Fiz isso, gente. Já vou entrar com uma esquinha de branco. Então, eu lavo o meu pincel. Pouco branco. Quando o branco vai secando na peça, ele vai dando uma sumida, uma apagadinha. E é isso que vai ficar legal. Uhum. Porque você pode retocar apenas as partes que você quer mais clara. Então, fica aquele degradê. E também as mais escuras, mesma peça, gestando cega, eu consigo escurecer mais. Isso mesmo. Então, vem com pouquíssima tinta e vai seguindo novamente a pincelada, por cima ali do camurço, ó. Bárbara, unidinha. Você é ótima. Que aula, hein, gente? Fica lindo. Vende muito, porque rosa é, assim, uma paixão, né? Incrível, né? O corte, eu pego esse pincelzinho 421, de cerda macia. E ele é ótimo pra acabamento. Venho, ó. Trabalho ali o cortezinho. Sempre com dois pincéis. Enquanto você coloca a tinta com um, dá uma leve esfumadinha com o outro. Esses vãozinhos, a gente vem e preenche também com aquela leve riscadinha, como se tivesse ali as pétalas ali no fundo. Percebam que aqui eu já trouxe ela pronta e seca. Pra quê? Pra gente poder dar a dica de como a gente finaliza, tá? Então, aqui a peça tá seca, como você falou. Vamos colocar o branco? Vamos. Então, com o pincelzinho macio, eu venho... Coloco a luz aonde eu quero que fique mais intenso. Então, no finalzinho dos cortes... Uma coisa que eu gosto muito também, Claudinha, que é as minhas alunas já sabem, fazem assim bastante, é a maquiagem da flor. Então, ó, coloquei o branquinho. Quero deixar ela com uma profundidade mais bonita. Vou pegar um pituá macio. O vermelho tomate, que foi a cor predominante. Tiro bem o excesso no pratinho. E vou fazer uma maquiagem. Eu venho por cima dela sequinha, ó. Faço aquela maquiagem. Vai dar mais profundidade. Vai tirar aquele excesso de branco, se tiver. Vai dar aquela puxada pra rosa vermelha. É o blush final. É o blush final. Ela já totalmente seca, né? Já totalmente seca. E aí você apenas finaliza, né? Coloca ali aqueles pestilhozinhos que ela tem no meio com o amarelo ouro, com o branco. E sua rosa tá finalizada, pessoal. Não é linda? A Rosa e a Nilda. Espetáculo, não? Meu Deus do céu. Já vou passar o Instagram dela, YouTube, todas as aulas que ela tem. Ei, meu Deus do céu. Vitrine. 14 anos, hein? Quem ganha o presente são vocês. Amores, olha que kit sensacional você que gosta de pintar. Aqui eu tenho seis panos de copa já arriscados, né? O que poupa o seu tempo. Por quê? Você não tem que passar o risco, usar carbono. Nada disso. E são temas muito interessantes. Adoro mostrar. Todos eles, ó. Excelente tamanho dos panos, ó. Ó, ó. Ó pra pintar aqui, ó. Ó como você vai se divertir. Ô, Cláudia, não sei nada de pintura. Tem vários tutoriais. Tem várias artesãs que se apresentam aqui. Vocês vão pegar várias dicas. Vão sair pintando, viu? Você já pinta? Maravilha. Que mais? Que mais desse kit? Pincéis. Quantos vão aqui, gente? Vamos lá. Quatro pincéis, tamanhos variados. Já vou falar da postila. Tintas para tecido. Doze tintas. Olha a variedade de cores. Hortência. Esse azul que eu adoro. Azul mar. Olha esse vermelho natal, que dá pra fazer a rosa também. Verde kiwi. Ocre ouro. E essa postila que é da Taninha, que é maravilhosa, né, gente? Eu adoro essa postila, porque olha que bacana. Dá pra gente fazer uma bela de uma semaninha. Eu tenho vários riscos, tanto de animais quanto de menininhas, tá? Já vou mostrar aqui. Aí, o especial semaninha. Por exemplo, aonde que eu pinto mais claro, mais escuro? Tá tudo aqui. E, aqui dentro dessa postila, eu tenho vários riscos pra vocês. Deixa eu abrir aqui de alguma forma. Ó, eu tenho aqui a menininha. Então, por exemplo, aonde tem a estrela, que é o asterisco, é a luz. Aonde tem esse tipo círculo, é a sombra. Isso em todo. São vários moldes pra vocês dentro dessa postila. É o mesmo. Gente, esse kit é bárbaro. Sabe aquele kit que chega na sua casa, você sai pintando? É exatamente esse kit, tá bom? Vamos lá pra comprar. Você já sabe. Já tô apontando o celular pro QR Code. Esperta, esperta você. Já vou mandar um zap agora. 11-966-335-510. Liguem também na central de atendimento pra comprar 0800-380-2000. E vai lá no site. Porque nos 14 anos da vitrine, tem muitos kits. Dá uma olhada no site. Ou pode ligar e mandar o zap também, que estão com 14% de desconto. Tá bom? E olha que bacana. Na compra, nesse mês, acima de R$ 249,90, você não paga o frete. Tem muita gente que fala, ah, Cláudia, eu moro meio longe. O frete, às vezes, encarece. Aproveita esse mês e faz uma compra enorme. A partir de R$ 249,90, acima, não paga o frete. Sensacional. Que bacana, né? Um kit que já vem todo riscado. Esse seu galo também, hein? Da hora. Meu amor, é o seguinte. Gente, você dá aulas online ou já está presencial ou tá os dois? Os dois. Os dois? Os dois. Em São Paulo, as aulas? Em São Paulo, as aulas. E online pra todo o Brasil? Pra todo o Brasil. E às vezes, gente, até de outros países, né? Tem, tem sim. Como é que tá o seu Instagram? Como é que a gente acha você? É nilda__54. Ah, é o 54. Mas você sabe que assim, quando eu ponho no Instagram nildarodrigues, já sai. 54 é ela. Ah, mas ela ia ser nilda um milhão. Obrigada por tudo. Aí eu te agradeço. Obrigada, 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 sempre. Obrigada a vocês. Gente, nossa mão chegando aí. Muito obrigada. Mua!